Bom dia, Batalho e Valente Família Estamos aqui na parte do Passantos Olha que delícia essa linha Acho que o mais gostoso é a visão que a gente tem, né tio? Vocês acham que isso é o mais gostoso Olha que delícia Caralho, mano, dá mó paz, tio Obrigado, meu Deus, por esse tempo lindo Que vocês me cuidem hoje Olha o PSI abaixo que tá com nós Assista sempre todas as partes do rolê Quê? O carro do Blade tá quebrado Puta, velho O carro do Blade tá quebrado Vai pro Valentino, hein, Francisco, velho Olha o bico aí, o bico tá aí, ó Com o pé de impresso Baldeu o cu Vamos, vamos Vamo, vamo Vamo, vamo Aquele like, favorita, compartilha Essa é a nossa viagem Essa é a nossa família, esse é o nosso canal Tamo junto até que é todo fim